Real, Real, Policast, eu sei qual é aquele humano, JP Pires, de novo, você é minha co-host, Ronny Diffread, e hoje lhe, eu vou dizer, muitos, muitos niggas que estão ali, muitos diálogo mais forte, então esta presente a senso cabeça, ele pula o doido do lado, Dinu Yanni Stiludada, de novo, Dinu Yanni, Stiludada, we are here, e Andro, Stiludada, e o Man, Diferente, seguindo Diferente, gosta de mim que sua capta na lente. Eu, 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 Michael, eu, eu, Dinu, onde eu gosto aqui em Buriflã, já dura aqui em Gostei, tem década, mano, nunca enganjava ele, então, prazer, prazer, agora eu não checau pessoalmente algum mês, ontem na sua copilha, ontem na sua copilha, porque a vó que segue? É, exato, não, não, checau assim, checau um irmão de longa rapta, você qual é? Zero irmão. Yo, então rapaz, qual é? Bro, deixe-me fazer uma pergunta simples, para modo que tudo, pera, vocês esperaram que eu comente com minha capa verde? Não. Então, para modo que tudo Cabo Verdeano aqui em Baisa tenha um ano de posse, and you took so long, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, checa terra, primeira pergunta, e segunda pergunta é, cosa que acha diferente, como você é uma infraestrutura, tudo que usa mudou, não? Sim, correu, é turbulência, muita turbulência que, you know, nega sata lida com muita shit, chica da puto, tipo, 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 experiência que eu fui em cima, sabe, até pensava, you feel me? So, nega tive que ter lido com muita real-life shit, entendeu? E tive que ter tido tudo com essa chela de caminho, tipo, you know? Ok, você é uma infraestrutura, então você é uma infraestrutura, não é? Você sabe disso! Eu não sei disso! Mas sim, é uma infraestrutura, então, a segunda pergunta é, como você assiste esse vídeo depois que você volta, comparando com o que você viu há anos atrás? Tudo! Vibe, lugares, claro, everything! Tudo nisso? Minis, tudo o que você pode ser diferente! Claro, pô, imagina uma feminista nas áreas de casa! É uma barata, mano! Mas sim, é aquele! E botou a diferença na capo verde antes e depois na casa alguém que, que bai, dura, que bem, novo, na, não é ojo, também porque é aquela diferença que, às vezes, pra nós, quando não fica ali, se mata por pouco a pouco que nunca nota aquela diferença. Assim, bum! Mas, pô, é, chega bum! Espantão mesmo, irmão! Creio! Yeah! Cheio! Agora, bro, apresenta! Bom pessoal, o Leandro Delgado, ok? Primeiro de Dino Yali Tchikondron Estão sempre no estilo de área, sempre com ideias Moral sempre, ok? Para fortalecer os humanos Para ajudar também com organização na turucusa, ok? Nós somos um só Agora, qual é? Você está lá, ali, lá Não, eu me lembro de estar ali E, meu Deus, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É só aquele backup de rapaz Não, então eu curti na vega também Para cantar assim, entendeu? Curiosidade Ok, mas, ou, você está na curiosidade ainda Ou eu entro no estúdio, eu peguei certo? Não, eu entro em um quarto Mas ele tem voz, ele tem voz Inclusive, o Steve está gravando assim Tipo, você sabe? Mas você mantém o bem, não se faz som, ou não? Não se faz som, não Então, pode continuar com o papo Bom, e tipo Curiosidade sempre está dando também Como gosta de navegar tanto No mundo de música, tanto Tipo, presencial no som, na canta Também como na edição de vídeo Captação de vídeo, das coisas lá Sempre foi uma curiosidade, sim Também, inspiração também de Innoly, entendeu? Para além de ser um amigo, um chefe Também a carreira me curou, entendeu? Mas, espera, eu vou cantar algo que tenho, irmão Eu tenho 19 anos Que legal Por que como é isso agora? Você acha que era comigo? Não vou dizer chefe Sério, irmão Algumra ele tem naquele ciclo Por que ele tem no Max O que é esse nome, irmão? Não sei o que é esse Não sei o que eu entendi Mas sei o que eu acho que eu não posso dizer Cuidado por que passa é o pai, homem Adoro você é a mãe, nossa Mas, irmão Não é assim, irmão Sim. Sim. Mano, você é legal. Eu não gostei de fazer comida de rapa, mano. Juro, eu não gostei, mano. Pode ser criado. A gente vai chegar no canal e no estúdio. Sim, sim. Mano, o franzinho é mais grosso que eu, mano. Você é uma chaleira. Você é rasta, não é mais grosso que eu, mano. Não tem que juntar, imagina. Sim. Michael, passando por sua mão, deu papo antes e não começa nosso papo. Sim, aquele joão, estilo dado. Rap criouro na casa, você entende? Sempre que eu estava ali junto com o Jaype, junto com o Niga, diferente. Você entende? Mas nós também, nós gostamos de diferente. Eu vou saber qual é, não. É verdade de rap. Não tem aquela particularidade também no estilo dado, você entende? Top, top. Mano, olha. Mano, respeito. Sempre. Grand. Sim, sim. Ele tem rap e tem hip-hop, porque ele é hip-hop, mano. É. É louco. É aquela que é nossa ideia própria. É movimento hip-hop, cultura urbana, aquele estilo de vida. Não só um estilo de bicho ou de chico. Você entende? Sim. Então, o nosso foco é real para real. É ser real e com vida real para um papo. Você sabe uma coisa que a gente está falando muito inteligente? Que é tipo assim. Hip-hop influenciou todos. Você entende? É tipo uma cultura capoveriana. Um turista pode bem comer cachupa. É bíssimo crioulo. Mas que cultura capoveriana? É um rap também. Muitas pessoas hoje em dia estão vistos. Então, pensa nessa hip-hop. Essa era uma opinião mais que Jaype, ó. É que pessoas distorcem o significado de que você quer ser real, de que você quer ser soldier, de que você quer ser thug, de que você quer ser rapper, de que você quer ser MC, de que você quer ser qualquer outra coisa. Você entende? Sim. E MC é como dizer, é mais MC que muito grande rapper capoverdiano. Certo. E digno disso. Você entende? Sim. Ele é só para dar uma ideia de uma coisa que está distorcido. E ele vê as pessoas que estão intitulando. Ele está puxando aquele título para ele. Ele está sequestrando uma ideia. Ele está bem na ele. É que ele se mufla. E o que é isso? É tipo um nega que canta rap crioulo. Um rapper crioulo que canta rap crioulo. Mas qualquer alguém de outro país que está cantando crioulo é rap crioulo. É um crioulo. Você entende? É para mais que convive junto com crioulo. E merece parte de aquele reconhecimento. Mas só quem que chinte ele na pele, que toma ele na DNA, de geração para geração, que sabe o que é realmente ser crioulo. Você entende? Sim. É uma pessoa que fala de real. Que é tipo a minha fala. Sim. Você lembra da minha fala? Você lembra da moda. Então é tipo assim. E as pessoas estão chamando a ser real é para falar não. Mas é 100%. É uma pessoa que está falha. Ser real é aceita naquele estado que você está. Você entende? Sim. Sim. E o que é que muita gente faz. É como rap, chobes. Você nunca está cuidando de nós vítimas de rap. Você entende? Tipo antes de nós cantamos morno. Nós não cantamos rap. Hoje em dia as pessoas cantam afro. Rappers que antes são tão joia que é liberdade. Também subjulga-se. Mas é tão julgado antes. Você entende? Você entende? Sim. Você entende? Mas é malinterpretação e pelo fato de exercer hoje, está achando direito de saber o que significa rap. Rap, sim. E tem que ver um puto nome para falar. Rap é ritmo e poesia. Basta usar essa rap na qualquer beat é rap. Sim. O Jay Jay canta na Zouk é Zouk. Sim. Você entende? Agora. Não entende, mas tem um clássico. O que você chama de original. Original beat. Que é bom rap. Me adoro bom rap. Não curti bom rap. Não curti bom rap. Não curti um jazz assim. Uma coisa assim misturada. Com jazz, com blues. Não curti. Mas, bro. Eu sempre o rap em um beat de funk. Man. Por que não? Você entende? Sim. E a gente está em livros. Outra coisa que eu quero perguntar hoje. Yo. Qualquer espressão. Começa a ler lá ou ali. Qualquer espressão. Qualquer espressão. Bom, ele é em pressa. Você mesmo tenta. Tipo. Quando eu mesmo pensa. Isso fica complicado. Você tem que ver. Vamos ali. Não consigo colocar um rótulo. Para me colocar um rótulo. Para me colocar aquilo aqui. Que é o preço. Você tem que entender. Como minha arte é antemporal. E também. Eu ainda tenho tempo para fazer. Mas. Eu gosto disso. Quando eu faço um rap. Como eu sei. Como eu ainda fazê-lo. Como eu ainda fazê-lo. Mas eu tenho um rap. E ainda não sei. É estranho. Entende? É mais sentimento. Quando eu falo. Eu tenho pressa e sentimento. Tipo. Não tenho dinheiro. A partir do momento. Que eu dou um dinheiro. Para um canta. Se que o dinheiro deixe-me feliz. Que ele tenha pressa. Sim. Sim. Se tiver gasto. Mas se deixar feliz. Eu tenho pressa. Mas eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Então. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Você tem que entender. Mas com o sentimento. Também. De estar emocionado. Você tem que ver. É questão de fazer para rir mesmo. É verdade. É um sentimento. É só emoção. É só aquele. Sim. Você tem que entender. Por isso. Ainda falou. A questão de pressa. Está ficando meio. Não está conseguindo posicionar. Você tem que entender. É tipo uma satisfação de momento. Hoje não pode ser. Amanhã é preciso ser. Amanhã pode ser diferente. Hoje não pode ser. Na boa de graça. Você entende. Hoje não sei. Vou cobrar nada. Também. Mas pode ser que amanhã. Pode ser diferente. Nunca mano. O grossador. Que ele é dinheiro para ele. For free. A não ser que foi uma empresa. Que quer vender publicidade. Me lhe adianta a flore. Ok. Que ele quer ganhar pressa. Então. É para eu subscrever. Naquele coisa ali. Para subir. Para morrer. Para não tornar bem. Claro. Você entende. Você entende mesmo. Quer um. Qual que é o preço? Bom. É mim. Bom. É mim. É uma incógnita troca. Sentido? É aquele alimento de cálculo. Que ainda quer saber o seu valor. Você não sabe o seu valor. É realmente não. Tem problema. É sério. O Deus sappia. É estudando a economia. 60 anos em inheritedans. Certamente. Telesar consagro. Luba. mais escuro agora. Inspira sonho. Sentimento, incógnita, inspiração. Ainda que inspira pessoas, tipo, caçona música, tipo, revo o sonho que eu tenho, que importa a idade, que importa, que importa naquele lugar que você está na bovira, que é a situação que você deu com ele, você sabe? Então pensa em um sonho, tipo, eu tenho um sonho, eu tenho aquele propósito, aquela visão, você sabe? Então, eu aprendi a ser liberdade, eu faço o que eu creio. Se eu faço o que eu creio, eu compro. Ok. Eu creio... Então, a pergunta é para todo alguém que vem. Não está usando aquele tempo que já está fora Cabo Verde. Está sendo conhecido tudo. Agora eu tinha nove anos, agora dez anos atrás cantando, eu tinha... Eu tinha 19. Eu tinha 19? Eu não sei. Eu não tenho nada, irmão. Eu tinha 16. Eu tinha 16. Eu gosto também de ler para lá. Eu tenho que ser mais breve. Eu já lhe aprendi muito com o que você pode. Dino, imagina, você é um sonho, não é... Eu joubi no sonho, Onde eu tinha 19 anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Você já tem mesmo, né? E você já tem o bom lado? E você já fez essa dança dos garotos aqui, cara? Eu já me chamo aquele ano de dez anos atrás e... Super...proud! Mas quando eu lembro para você, você vai querer, né? de forma que não cria cá, mas não consegue ativar muitas coisas assim, tipo, também pessoas que entornam assim, tipo, coisas que não conseguem lidar com a vida, principalmente naquele país lá, dog, é como um outro mundo, bro, o filme é só isso, é como, vive lá, dá um certo caráter assim, que encatinham assim, desenvolvendo assim, tipo, um outro alguém assim, o filme, tipo, fazê-me ficar mais forte, assim, só dá-te a minhaquele dinheiro de dez anos atrás, eu não sei, até clapa assim, o filme. E como é que eu tenho com o Fled? Nigga, nunca que eu para. Dope. Bom, se não tivesse um espelho, eu gostei de minha frente, de mim, com nove anos atrás, ou não? Não, dez anos, eu tinha nove anos. Dez anos atrás, já. Então, tipo, o filme continua, você entende? Te cantar também, mas sou orgulhoso de mim, pra morrer. Gosto de mim, um jovem que... Tipo, muito alguém da França está subindo de grau para de grau. Mami, você está subindo 4x4 de grau, você entende? É legador? Claro, isso é mero, pra morrer. Cinca anteninhas ligas junto comigo para levantar, só é. Se você correr, eu acho que eu te deixo, ok? Que lega, papo? Me proibem que eu te deixo. Nunca. Nunca. João. João. Eu, tipo... Aquele que me... Eu gosto ali, você entende? Dez anos atrás, não se imaginava ser aquele. Tipo, o que eu estou fazendo na minha rap, é aquele que eu estou aqui. Você entende? Então... E é tipo... Naquele tempo, eu estava ficando... Eu, ok. Tu me achas assim. Eu sempre intermejava ser aquele tipo de rap. Hoje é aquele tipo de rap. Você entende? Ok. Agora... Naquele momento... Talvez eu ainda não sei naquela situação... Que eu te desejo, mas nunca pude queixa de nossa situação. Você entende? Eu, tipo... Eu, tipo... Eu, tipo... Eu tenho a capacidade de fazer um podcast ou não. Analisando o trabalho. É lógico. Você entende? Como eu estou fazendo o meu trabalho, que eu li. É lógico. Você entende? Para uma coisa boa... Desde aquele tempo, eu já estava fazendo isso. Mas... Eu tinha a liberdade de falar com a licença, quando eu estava fazendo o trabalho, com o percurso. Eu conhecei na internet. Mas, eu tinha... Então, você entende? É uma coisa assim... Que eu sempre entendo... E ela ainda falava na minha cabeça assim. Eu continuo com aquele pensamento. Você entende? para nada que faça, ele já não prendeu e me acusou, mas que ele é próprio. Certo, certo. Falando de, por exemplo, uma conexão que a gente conhece desde o início, desde o início era o Facebook, quem tinha mexeu lá no Facebook, o SoundCloud, o amigo falou, ele estava no canal, ele estava no canal, a gente tinha um barato, mas tinha coisas simples, ninguém conseguia fazer dinheiro. Ninguém conseguia fazer dinheiro. Ninguém conseguia fazer dinheiro. Primeiro, ninguém conseguia fazer dinheiro. Ninguém, que hoje em dia só aprendeu, é que você conseguiu uma imagem, de hoje, a moto, tudo aquela coisa teve, teve um caminho, teve um monte de tipo de bronca, tipo antiga. É um progresso. É o momento em que ele entrou a play. É. Chega um santo, eu vou se te lutar, eu não fazia um álbum, um mixtape, um mixtape, aquele mixtape, era de Angel, que se compou, um papel com ele, e o Flamengo compou-lhe. A gente, a senhora, o Flamengo Capitão, a gente, 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 na Prodoze, você entende, matematicamente, também, a gente ganha aquela. Mas, eu tinha que ter aquele rap, a uma altura, para eu perder o tempo, que eu compou-lhe. Você entende, a gente, na internet, no contacto assim, será que ele está aqui, se a fazer outras coisas, manda-lhe um som de rima simples, para ele chegar. Poxa. Rima simples. Você entende? O que é isso? O que é isso? Você entende? Aquele som lá. A gente, me mandou-lhe, obrigado para mim, precisa ter tempo para dar um toque. É tempo, eu. É tempo. É tempo. Então, você foi meditado naquele som lá? Era de onde era para compor aquele mixtape lá. Você entende? Mas eu fiquei assim, eu. Mas eu fiquei assim, você entende? Mas eu sei, naquele tempo, poucas pessoas conheciam ele, e poucas rapas que te chamavam ele naquele momento lá. E também, naquele tempo, eu mandava G, ah, não, G estava na Chara, né? G, não. G estava na Merca, naquela altura. G estava na Merca. Era uma estrela, mandava cenas. Você entende? Eu sou o pai. Você conhecia esse tipo como Fiche? Eu sei, isso é como boba bruta. Eu sei, se vão, a boa boa IP. Enquanto ele não está no processo, ele não está no processo também. Eu sei, o Pekalo Preto foi lá. Você entende? Eu sei. A mim que ele é pera, ele está captado. É um trabalho bruto, é uma coisa, você entende? É louco, eu. Por isso que ele movimenta assim, pufla de rap, é mais importante, e o movimento hip hop é mais bonito, para ele ter o sustento, para ele fazer rap. Mas ele fazer rap, para ele ter o sustento. Cata, cata, cata. Você entende? Infelizmente, ah, por exemplo, eu consigo, hoje, mais força na ele, do que na nós. Como eu. Um. Novo. Doce. Menos espinho na pé. Você entende? Três. Certeza. Eu vou te ver. Vou te ver. Quatro. Quatro. Eu já tenho oito. Você entende? Tem mais força na ele do que na nós. Nós temos dor, cicatriz muito sena. Mas todos os dois balei pe a ele. E gostei a ele, a hora que o vem pegando. Ele, há dez anos, ele falou assim, eu, dez anos atrás, ele falou uma coisa que foi simples para ele. Mas há dez anos, há algum alguém que falou assim, eu, 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 eu. Nunca tenho como me de fronta de um homem. De um aquele outro. Sabendo se a fronta foi, na passada, eu nunca tô conseguindo palpar. Você entende? Ele é que você encontrou tudo que ele é obeso. Você entende? Às vezes, tipo, você ali, eu botei no, no safário, eu não posso ver aquele aquele. Você entende? Mas, eu vou sensar, não rap, eu preciso falar sobre o outro rap para não poder ver aquele livro. Você entende? Agora, voltando, você vai para um bom seno. Você imagina, mas, eu vou mandar um bife. Um bife direto. Você entende esse bife que é mera coincidência? É, é, é. Eu vou mandar um bife que é certo, mas é bom. Eu não. Você responde? Agora, eu venha em casa, eu não. Eu não a em casa é bom. Eu venha em armamento, eu venha me enviar um bife, eu venha em pedaços. Então, eu venha me enviar o pude, sube-os. Quando eu venho um bom, ưới para que mesma pessoa, eu venha para alguma atlacheado. Você infoeu quanto eu tenho essa promoção? Você é tranquilidade? opt балante! Tu revelas quando é negro? Você conta bem? Você entende? Tome! Se trata de tudo! Você está tentando вопрос. O que é isso? Ele pensa direto. Eu quero fazer um bife para mandar. Ele tem que pensar, ele tem que ser um artista. Ele tem que agradar a mim. Tipo... É normal que você manda um disco que vai agradar mesmo. Tipo... Não, você quer responder. Não, você quer responder. Você responde a aquela pessoa. Tipo... Se fazer um disco, você pode responder. Mas se fazer um disco que tem uma grande perna, que é um cruzado, deixando a conta com o fadigo que faz uma mata. Não é sério. Não, não, não. É fácil fazer um disco para o Joel. Não, eu quero dizer que você não é fra. Mas o povo faz um disco para o Joel mesmo. Tipo... Suicida mesmo, dog. Como... Como eu falo ao Joel mesmo que não tem que matar. Como eu falo ao Joel mesmo que eu falo ao Joel mesmo. Como... Como eu falo ao Joel mesmo que eu falo ao Joel mesmo. Como eu falo ao Joel mesmo que eu falo ao Joel mesmo. vou olhar esse rap para cima de uma mulher vai ter que ser valente além de valente não, valente tem mais uma face amigas tem uma identidade ainda é uma identidade ainda é uma identidade e alguém é uma identidade além de valente mano o motivo para me perguntar é que ele não, não, não não, eu entendi Ele é o nosso favorito. Ele é o nosso favorito. Se alguém me manda um bife, você está curtindo. Para mandar um dia com bife, você tem que ser artista mesmo. O último rap para quem você está virando fotógrafo. Mano! Bife é sábado! Só que tem um ponto. Imagina o João mandando um bife. Já mandando um bife. Ele é quase similar ao que ele faz. Ele manda um filme para mim. Só você ouvir o seu som. Não vai ser só no Youtube. Não vai ser só no MP3. Não vai estar junto com aquele vídeo. Não vai ganhar dinheiro com ele. Tem uma coisa que não tem que pensar sempre. Tem aquele lado de arte mágica. É aquele lado de fato. Homem está atacando outros seres humanos. Tem um nível de ataque. E agora que o João não sabe que tipo de jovem cria aquele tipo de movimento ali. Agora que o boate é um brecha para que ela torne realidade dentro de rap crioulo. Se é arte. Não. Não só falo assim um exemplo. Se você gosta de pôr tacão. Se eu fazer uma mais difícil para mim. É muito mais melhor. Tipo, se você faz uma arte. Se eu conseguir chegar aquele nível de que ele diz que deve ser uma arte. Se ele diz que é uma arte. Eu ainda falo assim. Mano. Que os outros brechas de nós que estão na rua. É aquilo que a pessoa faz. Então, niga. Eu entendo disso. Mas, irmão. Musicalidade. Qualidade. E tudo que usa. Hoje eu cantando o microfone que o tênis. Eu me vejo só traz um microfone. Mano. Eu não sabia escutar. Você tá ligando. Você tá ligando. Você tá ligando. Não é. Então, hoje é simples para fazer faixa. Mas, pessoas assim. Tipo, para mim atacou. Eu me imagino de um mês que atacou o físico. Mas eu consegui atacar o psicológico. Físico é simples. Eu quero que a gente tá atacando fisicamente. Mas, para mim, você tá com o psicológico. E é para o maior nível que chega dentro de boa. Não entendo? Agora. Chega agora. Que é louco. Eu me sinto que tinha aquela corda. Assim que ela curtiu na faiô. Sem ter o seu flow. Relaxa. Mas, qualquer letra. Qualquer letra normal ou lírica. Tem que ser algo psicológico. Não só como ataque. Mas também como direção. Eu tenho que mirar psicológicamente naquilo da língua. E eu tenho que ir. Isso mora em poesia. Se baguflar, ou não? Sim. Não pode ser espiritual também. Sim. Eu tenho que ter uma mira espiritual. Tanto para bem como para mal. Se eu disse, você te desrespeca aquele alguém. Eu tenho que ir lá no mundo. Que te desrespeca. Que te desrespeca. Desrespeca. Você entende? Sim. Eu. Só um balanço. Um lado tem que ir para talento. Que no outro lado tem que ir para técnica. Cada que tem que ser macio. Ou será que isso tem que ser igual? Tipo, técnica. Técnica maior. Tipo, no rap assim. Que eles. Tipo, eu vou como rapper. Tem que ter a skill. Tem que ser uma maneira de escrever. Tem que ser uma maneira de escrever. Tem que ser... Querem poder esconder pro ver. Então assim. Tem que deixar ela assim. Tipo. Vamos lá. Tipo. Talento. E também. Fama. Talento e técnica. Tipo. Tipo. E... A audiência assim. Você entende? Ok. Não estou chegando. Não estou por um balanço. Mas primeiro não vou para técnica. Eu não estou fazendo tudo. Eu não estou fazendo tudo. Mas tudo doce. É tudo doce. Balançado. É o momento certo. Eu não equilibro então. Você fala? Sim. Não sei. Você que se vê no seu fãs. Eu conheci. Não sei. Entras tudo. Não sei. Não tenho nenhum trabalho. Não foi minha coisa. Assim. Tipo. Sabe isso? Não sei. Você entra no seu fãs. Que ela tecnicamente. Já não tem. Faz um rap. Faz dois rimas. O que dá a fazer. Isso é. É. Isso é bom. Que ela é uma coisa básica para ela. Mas ela sempre tem que ir bem mexer. Ou puxar um nível. E eu falei. Tinha largado para aquele nível aí. Então eu misturo. Sempre aceito. Aceito. Técnica. E talento. Imagina. Incrível hoje essa palavra. Também me comando. E sim. Algum criança hoje em dia. Tem pouca idade. Um bebê. Se cria. Começa. Equilibra apenas. Seu pai é bom. Ele é assim. Tem um talento. Mas hoje em dia. Aquele talento. Ela só aprimura. Co técnica. Po homens. Já estão tão aprimurando na técnica. Que mesmo que tem talento. O talento é que sucessivo. Deus. Era o talento. Mas. Era um talento. 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 Então. Mas. Importante também. Hoje aquela. Mais cima um. Noite por dia. Tudo dois tem aquela importância. É. 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 É uma coisa assim louca. Dino. Agora. Eu. Antes. Dibô. Dibô. É porque ele parte de talento e fama. Uhum. Da pergunta. Germão. Eu. Eu. Tiens. Fama ou respeito? Meio. Fama ou dinheiro? Dinheiro? Dinheiro ou respeito? Respeto. Ok. Manda aceitava suflava dinheiro também. Dinheiro tu cumpra respeito também. Você entende? Só. É. É. É que. Às vezes. Não está fácil. Yo. Dinheiro. Broca. Dinheiro. Depois que tranca folha fica famoso. Tranca folha tenta não coa. Alguém que está mandando ele boca. Tem que. Baixa a bola. Você entende? Dinheiro tu cumpra respeito. Dinheiro. Agora. Tem tipos de respeito. Que dinheiro que tu cumpra. Como ele é e começa a existir. Antes de ganhar o bem. Que que é ali? Se não. Que que é ali? Antes de ganhar o bem. Que é aquele tipo de respeito lá? Dinheiro que tu cumpra. É. Agora. Existe que é o respeito imposto. Que é o dinheiro que tu põe. É. Então. Qualquer única resposta. É certo. Agora. De maneira que. o nome é cumprir. Você está em casa. E está em segurança. Não te vai falar. Quem é ele? É. E o que é o pessoal que tu faz. Que é? É. Tem que morar ali? Agora. Que vai já. Que confirma. Que respeito é garantido também. Que, se não ganharão nem nada. Então. Tanto faz. Agora. Agora. Nho irmão. Talento ou fama? Talento ou fama? Sim, eu te explico com o Bruno. Existem raps famosos que não sabem o que é bom. O que é tão bom, eles fazem assim para não ser injusto. Esse não é um padrão? Sim. E tem mais fama que o dono de escrita. E tem mais fama que o dono de tirar para fora uma coisa que tem uma máquina para dentro, que tem uma estrutura que tem para fora. Você entende? Mas ele é cansado. Você ainda acredita que o jogo, tipo, se você perguntava a mim anos atrás, ele falava sobre talento. Mas hoje é tipo, a gente entende que ele é um jogo, mano. Aquele tipo de 90% de jogo e 10% de talento. E por isso que hoje tem negras que são mais, você sabe, mais famosos, mas menos talento. Porque... Esprende e julga. Você entende? Esprende e julga. Esprende e julga. Esprende e fuzido. Vai e move. Tem que chegar ali. É. 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 E o que você acha que é conhecido, desde lá a gente faz muitos artistas que confiram no poder de ser música e confiram no poder de divulgar a música. Por isso você prefere investir ricas no marketing. ou está confundindo marketing com polêmica, está enriquecendo polêmica de uma maneira tão grande que aquela música deve ter uma cama de sucesso. Nossa, tudo ali é um cojo, né? Mas também... Que é importante também não serve para... Tipo, talento pode tomar X tempo para aprender e virar o popular. Olha que talento aprende e virar o popular também aqui já. Você me sentiu? Você me sentiu? Você me sentiu? Sim, cara! Mano, sim! Nunca ouviu! É um dom maior. Mas só que com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, o aumento de procura de público e o aumento de fornecedores. Não tem artistas. Procure oferta ou não, aquela lei de demanda. É com a sua talento. É com a sua talento. E ela percebeu a sua ligação. Então, quando disser algo... A senhora interrompeu, que é tipo... Um alguém... Está chegando uma mensagem. Eu, partilha algum gozo ali. Eu. Tudo alguém com o chão, a mim está partilhando tudo um vídeo. Entende? Só que lá está ficando um dilema, imagina um partilhar uma cena que é com a minha vibe ou um partilhar uma cena que exiza alguém para a gente e fala assim Não, poxa, daí partilhar uma cena, ué, querido, bróra, não, não é que a gente diga essa mãe Próxima vez que a gente vai partilhar, acredite meu, aquele alguém que está fazendo o crédito É que tem interesse, é que tem interesse Então, o que tem um produto que ainda falou assim, que é de boa Que muita gente fala assim, que é tipo, o que atinge todas as pessoas, mas é assim A outra tem que atingir pessoas certas, o negócio está seguindo, é para morrer boa identidade Mas o que tem uma coisa de bom amigo, que tem a ver com a identidade, mas talvez é fixe Talvez é fixe, mas por isso que tem a ver com a identidade, mas analisando racionalmente, o que tem a ver com a identidade Isso é fixe, mas se você divulgar para morrer a amizade, você está emocionando, deixa aquele jogo guerra, entende? Então, eu tenho tempo puro para morrer, e eu também, como bom amigo, não tem que pensar automaticamente Não tem que pensar, mano, é que é muito babalha, ser público, com conteúdo, que não tem nada a ver com a cena Mas outra coisa, aquele mídia, outra coisa é só na casa, na minha casa mostrou aquele puto Eu, aquele, 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 aquele outro, ele ganha vibe, manda, o meu puto, o meu puto Mas entende? Eu gostei, eu pude, gostei do meu identidade, um brother de minha outra casa, que é boa identidade Eu pude falar assim, é uma identidade para mim, que ainda pude, um exemplo, que ainda faz minhas coisas na casa Mas não sabe meu trabalho fixe, mas tem a ver com a identidade, ainda apresentou ele Mas minha mídia, minha, minha filtrinha, não? Top! Top! Uma pergunta para o povo, como você está na cabeça de 5 anos, meu irmão? Mas, não estranhe ele, de uma maneira que me mentou, você entende? Bom, de 5 anos eu estou na cabeça, estou fazendo dinheiro, você entende? Você entende? Você jura minha mãe, você jura todo alguém que gosta de mim, você jura minhas tropas, você entende? E também, tipo, aprende mais, quanto mais é melhor, tá? Quanto mais conteúdo eu tenho, mais é bom valor no mercado E é, na toda área de vida, quanto mais conteúdo eu tenho, mais caro é, mais valoroso e caro por ser Agora, a pergunta é que ela, ao quem dera palestras, dera palestras sobre depressão e ansiedade e gerenciamento de reconhecimento e outros cursos Então, a pergunta é que eu tenho que fazer, ele se engana Você fala, eu tenho a minha cabeça com carro, com casa Se engana, quando você começa? É, eu se engana, então já, não, se engana com esse negócio Já tem essa parte, já existe, eu Então, a gente está valorizando a resposta para a maneira que você está fazendo, você entende? Ou você está fazendo, você está fazendo na prática, então você fala, ok, fazendo um conto, ele se engana Então, a gente está bom Ou, pode ser antes Pode ser muito antes, porque ele se engana, tudo que escuta está confirmado Confirmado, sim, confirmado Eu, algum trabalho para esse tempo ali? Hell yeah Hell yeah Trabalho nunca que está parado Então, qual trabalho? Ele é single, EP, mixtape, LP, álbum, o que? Bom, onde eu quero saber lançar, literalmente, literalmente, um pouco de flor Dilei três, três semanas, dois, três semanas, é um single Mas, tipo, eu não tenho um projeto de lançar dois álbuns agora, mano Por que foi essa lança? Porque, mano, tipo Bro, é só, eu não sei, mano Eu acho, tipo Dacia, mas É importante também, eu vou bater, tipo Bater da single, assim, que vou atingir aquele certo público que está conseguindo Eu vou fazer uma pergunta que é para o estudo Mas eu estou começando a fazer uma nova, e depois eu quero mais beijo Quero mais beijo em mim Eu Lanço um álbum, hoje em dia Parece assim, aqui, pode ser um tiro no pé Você tem dois músicas Que eu ouro tudo num dia Que eu vou ter ficado assim Se eu lançar um single, single, eu vou bater a palpa Mas Tem que ter outro dilema que é Se eu lançar tudo 12 hoje Então, hoje é de que as 12 calques teve mais impacto Não está focando nele para fazer um videoclip Uma simba lança um single, você está lançando 12 videoclip E lá também Tem que ser marketing individual para cada um Agora, sim Você faz um marketing para geral também Agora, ele vem da pergunta Uma calque é melhor Sim, é uma coisa boa Lança um single, single tem que ser vantagem Lança um álbum tem que ser vantagem Na boa opinião, lança um Ou tudo de uma vez? Bom, na minha opinião Também está a minha opinião de todos Quem sabe o que eu creio mesmo E lança um single assim Pouco, pouco Step by step É uma coisa que você está indo num campo minado Para mim, imagina que eu vou Pair tudo para casa, tudo aquilo que eu tenho Mudou um passo para a minha Blô Dei Foda Foda Doro, está fazendo sentido Claro Mano Tem aquele outro lado Que é Você te apanha tudo de burriqueza Pode dar um passo de cada vez Pou bai-te lá Vou ter que põe x de burriqueza no outro 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 X de burriqueza naquele outro Você entende? Então é por isso que você está perguntando Tudo nós é válido Mas ele serve linhosa Por exemplo Ele é servizou Válido também Paca blau Exato Exato Paca blau Paca Não, o Dino é mais jovem Não, o Dino é mais jovem Não, é ok Pô, você é jovem mano Tipo, mano Eu acho que É uma coisa difícil Eu falei Equilíbrio E aí Um equilíbrio Porra Eu te laço um single Bum, bum, bum Depois de eu te laço um EP Cid 5 São Paulo Botou no Bum, bum, bum Single de novo E aí, para já você te laço um EP, amor Eu não tenho EP E aí Eu sei Porra, eu não te laço EP, cara Eu sei 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 Não pode ser bom. Mas olha, eu tenho que dar sua opinião. O que é o Jás? Grande produtora, grande artista para o Brasil. Curte brasileira, cada dia? Não é o ministro do Brasil. Sim, sim. É que ele é equilíbrio. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não estresse. Ele está bloqueado para mim. Ele é muito jovem. Ele está durando as greves. Deu abuso. Respeito para o Yang também. O Yang é bruto. O Yang é bruto. O Yang é assim. O Yang é irmão. O Yang tem mais uma linha que nunca tem diferença de idade. O Yang é assim. 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 O Yang é assim É uma aprovação, mas na verdade eu sei que é um bom trabalho. Eu sei que é rap, eu vou ter um bom erro, eu vou ter um bom erro, eu vou ter um bom erro. Jaype, é bom ou é que eu vou ali na rap? É bom demais, foda-se caralho. O meu problema é que esse amigo me acha, Jaype será bom. Eu sei que tem que ser, aquela mentalidade de rapper que tem que ver, tipo se eu é um puto de gueto, tem que falar assim, eu não futebol, eu não sei o que é lá, mas não tem que ser porque é lá, eu. Então começa a ser um fagoso, seria até hoje mais cedo. Hoje é só fumar gás, é um joão. É sério. Você entende aquela ideia lá? As vezes que ele sai, ela tem como hora certa, mas é tudo ali, bro. Se você tem uma mente pequena, tipo que entende que ele sai. Mas ok, ok, tem alguém que tem junto a sua cabeça, mas tem alguém que acha demais. Demais, que ela também é que é bom. Oi, a mim da querida, mas como artista, ninguém não sei que humilde, mas como ser humano, a humildade é um coisa que não tem que caça. Entende? Nós como artista, temos pontos que é sinceridade, que é um digno que me inflama. É bom, eu. A minha comunicação é uma sensação, não é? 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 E a minha comunicação é uma sensação, não é? Você entende? Então não tem que considerar a minha cabeça. Não tem que considerar a minha cabeça com a hora que não serve menosprezar a minha luta. Entende? Então é aquela arrogância, é aceitação, é autoaceitação. Você entende? É assim que Cristiano Ronaldo, sim, Ronaldo é uma... Eu tenho aquela luna, mas é muita alguém que tem aquela mentalidade. Sim, isso é... Com o Diego É aquele som... Mas que eu creio Monógamo, por assim E esse é um buraco Isso é um buraco O capa faz um som junto com o Ediang Que é uma homenagem para o Ediang Eu vou Capa Eu vou Capa Tem um música de nosso Capa, Capa, Capa Você entende? Foi a única vez que eu mori, é Capa, meu... Tchau, tchau, que ligou em 11 horas do podcast, quero fazer uma pergunta, eu não estou começando a ir mais novos. E aí? 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 A pergunta o que quiser fazer? Ok, campeão, ok, ter um show. Tem muitos que você pensa em nosso rap? Nos amigos, Paty, Dino... Você compreende? Dá-me, dá-me, dá-me para o flow! Eu estou com essa série! É, me dá para casar, mano. Eu, eu, eu... Eu tinha tempos no Brasil e... O Brasil quer ver, a quinta etapa era com o Padre Asso Universo. O Chega? Eu acredito, eu. Só ele está dentro de mim. Eu não ia lá, e a única vez que eu falava com o J.P., o J.P., eu falava assim, eu não ia falar, mas eu não ia falar com a mãe e com o Paty. Eu falava, oh, rapaz, eu não ia falar, eu não ia falar, eu não ia falar, eu não ia falar, eu não ia falar. Eu não ia para o Brasil, eu. Eu, eu, eu... Não, essa foi a palavra mais importante, é bom. Claro, é bom. Você entende? Que é a opinião de alguém bom. Mas o Chega? E eu ando no Brasil, eu ando na palestra, na Redenção, na Unilab, onde o Paty está. Brother, eu não sei o que ele vai falar da palestra, palestra, e film, e blá, blá. Brother, eu ando na minha parte de ficar contente de sempre, em sua casa, o Paty de J.P., nothing I even know. Tudo certo? E aí,徹 Você não está com uma casa escondido? Não, não está com uma casa, mas... Tem uma panha para a tabela e tem uma alasada que não gosta. Ok, gosto de ser bolinho. Sim. Eu vou dar um burguinho. Gostei que eu curte bafo. Por um, porque eu penso que você mete. É um serio. É nóis. É um pegado na casa, eu. Não, não. Eu vou dar um burguinho. Mas, falando sério, eu não gosto de carne. O que é que eu estou morando, ok? Mas, a minha dona é churrasco. E sushi. A minha, a única coisa que eu posso comer com a salsa, eu posso matar. E o resto, ser escondido. Eu não sabia, mas aquele outro ser escondido. Eu, gostei, amor, gostei, amor. Por favor, por favor. Que me mata a minha mãe. Não, não, não. Não, não, não. Você falou, tipo... Você já me formou uma teoria para vir rico, sim? É uma teoria. Você começa a fazer uma teoria. E depois começa a tocar um bracão e fazer a casa e ganha com o sono de alguém. E eu vou fazer a planta também. Check. Pronto. Vou fazer a planta. Continua. Alguém. Quem mora no prédio ali? Está trabalhando de dia. Está vindo para casa no fim de dia. Depois dorme. Depois da navada. 80% dentro do edifício que o homem está fazendo. Ou seja... Eu não acredito que ganha com o seu sono. Como eu estou usando o gás para duro. Entende? E eu não acredito que ganha nem a sono. Como eu acredito que ganha com a dieta o dia inteiro. Eu continuo a pagar. É rápida. Uma maneira de formular rico. Eu fazia com aquele pouco de dinheiro que eu fazia de trabalho. E quando ele falava de positivo para negativo. Desde quando era... Põe calo na nariz de alguém que trabalha ou qualquer coisa que tem dinheiro. Não fazia com ele. Entende? Vamos para o plano universal. Mano. Ele cozinha imobiliário. Se não for aquela ideia. A mim só fazia marketing. Eu sei qual é. Porque eu esqueci. Nem sei uma ideia para o plano. O que você está dizendo? O que você está dizendo é que você falou sobre luz. Você entende? Você entende? Eu estou dizendo que é uma luz na tete. Eu vou falar com o campeão. Você tem um exemplo crucial. Eu vou usar a luz na tete. Porque eu tenho uma luz na tete. Eu tenho que ter uma luz indireta. Eu vou ter a dieta assim. Eu vou ter que incomodá-lo. Então, você pode ser disfusor. Algumas coisas. Você entende? Para mim. 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 Para mim.